Fala pessoal, tudo bem? John Pires na área mais uma vez e no tutorial de hoje nós vamos mostrar como desenvolver um limitador de caracteres dentro de um input ou de um texteário em qualquer campo que se faça entradas de dados no HTML. Deixa eu mostrar para vocês o exemplo. Se vocês olharem, nós vamos ter alguns efeitos nesse pequeno projeto, nesse pequeno tutorial. Se vocês olharem aqui, nós já temos um título, nós temos um placeholder, nós temos um texteário aqui. Nós colocamos um tamanho, fizemos algum estilo nele. Quando você clica, ele valida e ele adiciona uma cor, uma borda do texteário. Quando você digitar, se você olhar do lado direito, ele já começa a mostrar quantos caracteres você digitou e quanto é o limite que você pode digitar aqui. Então, um limite de 100 palavras. E nós vamos, para ser mais rápido, copiar e colar aqui. Até que tenhamos... vamos lá. Vocês veem que a borda já mudou. Enquanto eu estou abaixo e igual a 100, o campo é válido. Se eu digitar um caractere a mais, ele já vai mudar as cores, dizendo, olha, tem um erro aqui, porque o limite, você está vendo que é 100. Então, você tem 101 caracteres e isso não funciona. Então, vamos nessa que eu vou te mostrar como vamos fazer isso. Bom, pessoal, antes de ativarmos o modo produção, quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Você que já é inscrito, deixa seu like também e compartilha com seus amigos. Dessa maneira, nós vamos alcançar muitos programadores que querem crescer junto conosco. Ok? Vamos ao terminal agora. E eu já criei a pasta tutoriais e nela nós vamos criar uma pasta para o nosso projeto que vamos começar agora, ok? Emkadir Limitar Caracteres Vou acessar essa mesma pasta E se você não está habituado a utilizar esse tipo de comando, você pode vir no meu site johnpires.com No blog tem um post com o título 35 comandos básicos para terminal Linux e Unix Quando eu digo Linux e Unix, é Macbook e plataformas Linux Mas se você usa Windows, a saída para você é utilizar um terminal que se chama cmd Uma vez que você instala isso de acordo com a sua versão, você vai poder utilizar todos na int Voltando na linha de comando Eu parei o vídeo e voltei porque eu criei os arquivos para poder irmos um pouco mais rápido Para que esse vídeo não se torne tão massivo e longo Eu vou abrir meu Visual Studio Code Se vocês olharem, eu já criei os três arquivos Index Está aí o CSS E Main.js que nós vamos utilizar Todos estão vazios Vou criar a estrutura HTML Com o título Limitando Caracteres No corpo do HTML, nós vamos utilizar uma div Dentro dessa div, um text Área Nessa div, nós vamos criar uma classe InputBox Vamos tirar algumas propriedades Ok, para que você acompanhe mais facilmente Eu tenho um aplicativo que eu chamo de Live Server Você pode ver automaticamente Ele também vai estar na descrição do vídeo como configurar isso no seu Visual Studio Code Nós vamos tirar essas propriedades porque nós vamos colocá-las com CSS Para o texteado nós vamos colocar apenas um placeholder Com o título Escrevo Seu título Você pode ver que automaticamente ele já vem mudando aqui Vamos criar também um Spawn Esse Spawn vai servir para o colocarmos Nosso título Com uma classe Title em inglês Aqui vamos precisar mais Vamos precisar de criar uma outra div para os caracteres Porque se vocês lembram de um exemplo no início Vamos criar os caracteres limitando mínimo e máximo Então, vou criar div Dentro da div, vou criar dois Spawns Um com zero Outro com 100 Essa div Vou chamar de Caracteres Em inglês Caracteres Esse Spawn Vou colocar uma classe Minimo Número mínimo Em inglês Colocar um limite E é essa estrutura que nós vamos utilizar Se vocês olharem, do lado direito não está muito bonito Porque nós vamos começar a estilizar agora Bom, nós vamos dividir a tela nesse momento Para ficar mais fácil de usar E vamos linkar o arquivo E vamos linkar o arquivo Com o nosso arquivo HTML E vamos linkar o arquivo Está aí, nós não temos nada Nesse passo eu não vou digitar uma propriedade em uma Eu vou copiando as classes Para que você possa acompanhar um pouco Nós vamos explicando e nós ganharmos um pouco mais de tempo Para que esse vídeo não fique muito extenso Eu utilizei a fonte Que vem utilizando em praticamente todos os tutoriais Google Fontes Vai estar no código que você vai poder acessar Depois Vou importá-lo aqui E nós vamos fazer um reset Vamos resetar O HTML padrão E nós vamos Colocar Dessa maneira aqui Veja que com apenas essas propriedades Algumas coisas já mudaram No browser Agora nós vamos Editar o body O que o body fez? Se você olhar Nós colocamos Uma altura Para que ele pegue A altura total Da minha tela Utilizamos Display Flex E com o Display Flex Nós alinhamos os itens Todos os itens da tela no centro E justificamos eles no centro também Colocamos um background azul E colocamos algum espelho Alguns espaços dentro Do corpo Que não é perceptível no momento Mas se nós fizermos Inspecionar Vocês podem ver que Quando eu clico aqui Do lado direito E lado esquerdo Existem Uma diferença Vamos passar para A div Inbox Nessa div Inbox Nós vamos executar Algumas coisas Nós vamos trabalhar Apenas o texteário Nesse texteário Nós estamos colocando Uma altura 160 pixel Uma Máximo de largura De 560 Um background Branco Colocamos um pad Um body region Se você olhar aqui Ele já mudou Border radius E o box shadow Que é Essa sombra aqui Nós vamos começar A trabalhar Essas divs E propriedades Dentro Da classe Inbox Reutilizando a classe Inbox Nós vamos pegar Input box E texteário Se você olhar Já houve uma diferença Colocamos uma altura De 100% Um width De 100% Um outline Um border É essa bordura aqui Essas linhas Que vocês veem Ao redor O border radius É essa pequena curva aqui Resize Se nós Tirarmos o resize Vocês vão ver Que o resize É esse pequeno ícone Aqui Que possibilita Crescer e diminuir Como nós queremos Um tamanho fixo Eu vou colocar novamente E ele vai salvar Segundo Nós colocamos um pad Dentro dele Que é 25 No top E no bottom E 15 Na esquerda E na direita É um font size De 15 Uma largura Da fonte De 500 Nós vamos colocar Um focus E uma validação No text area Também Que são pseudo classes Vocês vão Acompanhar aqui Colocar um input Se vocês olharem O focus Serve para Quando eu clico Dentro do text area Ele já muda Automaticamente O ícone Mas nós vamos utilizar Com o javascript Para fazermos O efeito necessário Nós vamos criar A classe error Que não está aqui Mas nós vamos utilizar Dentro do javascript Nós não utilizamos Essa classe error Dentro do html Diretamente Nós vamos Pegar ela com o javascript E adicioná-la Quando o limite For maior que 100 Nós vamos trabalhar Um pouco o placeholder Do text area Title também Se vocês olharem O título já Está em azul Com a cor azul No top 38 pixels Uma posição absoluta Para que ele possa Estar no topo Nós vamos Utilizar A classe Error e title Só que essa classe Ela vai ser Colocada com o javascript Quando nós Passarmos o limite De 100 E agora nós vamos Colocar a estilização Desse botão Que nós queremos Aqui do lado direito Nós colocamos ele Como posição absoluta No momento Ela está ativa Quando ela estiver ativa Ela vai estar Block E quando tiver com o erro Que for maior Que esse 101 Nós vamos ter o red Talvez você possa Estar se perguntando John, depois que você colocou As classes de caracteres Os números desapareceram Sim, desapareceram Porque se você olhar No CSS Essa classe Active E error Elas não existem ainda Na DOM No HTML Então nós vamos utilizar Se servir Do javascript Para adicioná-las De acordo com o efeito Que nós vamos precisar Vamos editar O nosso arquivo JS E nós vamos adicioná-lo No código HTML Linkar Esse arquivo Man .js Vejam que Nada acontece Porque não existe Nenhum código E nós precisamos Selecionar Alguns Itens Nós precisamos Selecionar o text Area E nós precisamos Também selecionar Esses expanses Como nós vamos fazer isso Nós vamos guardar eles Em uma variável Então nós vamos utilizar LetInputBox Para fazer referência A classe InputBox Isso eu estou criando Uma variável E document Nós vamos utilizar Document QuerySelector E diferentemente De alguns outros Tutoriais Onde eu utilizei A tag Nesse caso Nós vamos utilizar A classe Então nós vamos Utilizar a classe InputBox Que está aqui InputBox Vou colocar uma vírgula Vou criar também A text Area Vou abrir aqui Para que vocês Vejam Efetivamente Que está sendo feito Text Text Area E vou pegar O input Porque dentro Do input Nós temos A text Area Então Vou selecioná-lo E vou usar O querySelector Para Selecionar A text Area E o mínimo Número mínimo Nós vamos também Utilizar o inputBox Para pegar A classe Minimal Para poder Fazer a contagem Vou fechar Isso aqui Nesse momento Ainda não acontece nada Mas nós precisamos Criar um evento E como é que nós Criamos um evento? Nós vamos criar o evento No text Area Que é o Add Event Listen Desculpa gente E o evento Que nós vamos Escutar É o KeyUp Que é do teclado Então quando você Digitar algo Ele vai pegar Essa informação E vai adicionar Esse evento Ok? Key App Nós vamos utilizar Uma arrow function Dentro dessa arrow function Nós vamos criar Uma outra variável De value Length Que é o tamanho Desse Esse valor O tamanho Do que foi digitado Text Area .value .length Nós vamos armazenar Esse valor Se Eu fizer um console.log Aqui Colocá-lo aqui dentro E verificar no console Veja que quando eu digitar Aqui Ele tem que me mostrar A quantidade de números Que A quantidade Do tamanho desse array Nós temos nove Palavras E ele me mostra nove Vamos confirmar Veja que Realmente nove Então A nossa variável Está funcionando Vamos continuar o trabalho Agora nós vamos Pegar o mínimo E vamos fazer Adicionar A nossa classe Colocando Inner HTML E nós vamos atribuir Esse valength Que é o tamanho dele Para podermos mostrar Lembra que nós temos Zero e cem Então Esse valor Nós vamos Que ele pegou aqui nove Ele vai mostrar automaticamente Ao lado do cem O que nós precisamos fazer agora É validar Esse tamanho E se é menor que cem Nós vamos colocar a classe Active Vocês lembram A classe Active Então Nós vamos colocá-la aqui E ele vai mostrar os números Se é maior que cem Ele vai Tirar e colocar a classe Erro Nesse momento Nós vamos criar nossas condições Para adicionar E tirar classes Que criamos no CSS Para podermos Ter o efeito De visualizar Essas mudanças Ok Nós vamos fazer uma condição Que nós chamamos de Ternária Vamos pegar esse valor E se ele for maior que zero Se ele for maior que zero O que ele vai fazer Nós vamos pegar o InputBox Vamos adicionar um ClassList E vamos adicionar A classe Active Se isso não for verdade Nós vamos removê-la No lugar de adicionar Nós vamos Remove Então veja aqui A minha condição é a seguinte Se esse valor for maior que zero Nós já sabemos Que ele é maior que zero Quando eu digito alguma coisa Ele já é maior que zero Então Ele já me mostra três Ele me coloca Active Se não Ele tira Essa classe A próxima é Val Length Nós vamos verificar Se esse valor é maior que zero Se esse valor é maior que zero Nós vamos fazer as mesmas condições Eu vou copiar e colar Para que seja mais rápida Porém A classe não será mais Active Será a classe Error Cometi um erro aqui Gente Tenho que tirar Esse Esse ponto Então é isso A funcionalidade é bem simples Se ela for maior que zero Nós vamos adicionar Se ela não for maior que zero Nós Tiramos Veja aqui Nós já temos A contagem aqui Você vê que o meu console logo funciona É três E aqui ele mostra três Quatro Cinco 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 Dez Vamos copiar Até que chegamos a cem Trinta Quarenta Bom Chegamos a cem Veja que Ficou um pouco sobreposto Isso vem do Tamanho da div Se nós voltarmos No código CSS Do box Aqui Eu vou tirar esse Max Salvou Corrigimos o problema Vou voltar Vou voltar 70 80 90 100 Alcançamos 100 Então ela ainda está ativa O que precisa acontecer agora Se eu digitar 1 Ele tem que me adicionar o erro E tudo isso aqui vai ficar vermelho Vamos ver se a nossa coleção está funcionando E funcionou Então o título ficou vermelho A textbox também E os números também Se eu tirar Vai lá Funcionou Então gente Se gostou Compartilha Dá seu like E se inscreve no canal Até o próximo Tchau